Eu converso agora com o deputado federal e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Celso Russomano. Boa tarde, Celso, tudo bem? Boa tarde, Alessandra, muito bom. Por que você quer ser governador do estado de São Paulo? Porque eu quero fazer alguma coisa a mais do que eu já fiz. Eu já fiz uma legislação de defesa do consumidor, trabalhei bastante para que o Código de Defesa do Consumidor fosse protegido, redigi o decreto que fez o Código de Defesa do Consumidor, que é o decreto 2181, fiz o estatuto da pessoa com deficiência que está para ser votado, fiz o estatuto do torcedor, trabalhei no estatuto dos idosos. Eu já fiz um monte de coisa, mas, na verdade, você faz a lei e a lei não é aplicada, você fica desesperado, né? Porque, poxa, você faz com tanto carinho para que as pessoas sejam respeitadas e não existe respeito pelas pessoas. Então, a melhor forma de se resolver o problema é você ir para o Executivo, para mostrar que tudo o que você fez no Legislativo, de fato, pode funcionar. É só ter vontade política de fazer. Então, conta um pouquinho para a gente como é que você ingressou nessa área do direito do consumidor. Afinal de contas, foi a partir de uma experiência pessoal trágica, né? Pois é, eu era formado já em Direito quando eu perdi minha mulher por falta de atendimento médico no hospital em São Paulo. E, a partir daí, eu entendi que se a sociedade tem vícios, tem defeitos, tem problemas, tem problemas porque nós somos culpados. A gente diz assim, ah, mas o governo é isso? Nós somos culpados pela sociedade que nós vivemos. Porque nós votamos, nós colocamos as pessoas lá, nós deixamos de cobrar das pessoas as suas responsabilidades. Então, nós somos responsáveis. E, quando ela morreu por falta de atendimento médico no hospital, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa para mudar isso. E, da noite para o dia, eu mudei a característica do meu programa. Eu fazia um programa de variedades e passei a fazer a defesa do consumidor. E o SBT, vendo esse trabalho, disse, não, precisamos criar um jornal novo. E me convidaram para criar o Aqui Agora. Eu fiquei anos na SBT, depois a Record me convidou para criar o Cidade Alerta. Eu fiquei anos na Record e assim fui, passando por vários programas de televisão e fazendo rádio. E, a partir daí, a partir da televisão, eu notei que eu precisava mexer na legislação. Que eu precisava fazer com que a legislação consumirista, as leis que protegem o consumidor, fossem mais duras, fossem mais eficientes. E a única saída para isso era concorrer a deputado federal. Eu estou agora terminando o meu quarto mandato, eu acho que eu já fiz tudo o que eu podia fazer para melhorar a vida das pessoas. Agora eu preciso pôr em prática, mostrar que funciona, que tudo o que eu pus no papel pode ser cumprido, é só a gente querer. Então, vamos falar da prática. Na prática, como é que o senhor pode, aliás, você, desculpe, como é que você pode ajudar, como é que você pode governar São Paulo, utilizando essa sua experiência do direito do consumidor? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fez o Código de Defesa do Consumidor, a gente estabeleceu que os serviços públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. E no artigo 22 fica muito claro o seguinte, os serviços públicos por si, esse é o texto da lei, os serviços públicos por si, quais são os serviços públicos por si? São os diretos, é saúde, segurança, educação. E aí o texto vem dizendo, os serviços públicos por si, ou por suas empresas concessionárias, permissionárias, ou sobre qualquer forma de empreendimento. Quais são essas empresas? Telefonia, bancos, transporte coletivo, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, e aí vai. Aí eu pergunto, o Estado não é presente na vida da gente, o governo não é presente na vida da gente para dar o que deveria dar e o que está na Constituição, que é saúde, educação e segurança pública. Muito menos para fiscalizar. Então, olha só, você não tem saúde, tem que esperar um ano e sete meses para fazer uma cirurgia, dez meses para fazer um exame de tomografia, ressonância magnética, ou então uma tomografia. Você, o tempo todo, está esperando para que o Estado seja presente na sua vida. Aí não é. As pessoas que têm condição, aí adquirem um plano de saúde. Aí o plano de saúde falha. Aí você procura o Estado, o órgão de defesa do consumidor para te proteger, ele não te protege. Aí você procura a Justiça, demora dois anos e meio para ela te dar retorno. Isso não é cidadania. Já que existem as leis, onde é que está a falha, então? A falha está na execução, na vontade de fazer acontecer. Porque se você faz acontecer, as pessoas começam a respeitar. O que fizeram em São Paulo? Transformaram o PROCON de São Paulo em uma fundação. Isso foi de propósito. Porque todo mundo sabe que só tem força de polícia administrativa quem é a administração direta. A administração indireta não tem. Então, o PROCON de São Paulo não pode multar. O que você faz na sua vida? Você vai, bate a porta do órgão, o órgão diz, olha, a empresa não quis resolver. Aí você vai e manda você para o Juizado Especial. Aí você vai para o Juizado Especial, a Justiça é lenta. A porta de quem a gente bate do Papa para resolver? Então, eu quero mostrar exatamente isso, que pode ser eficiente. Que a gente, por exemplo, fazendo saúde preventiva, tratando o paciente ambulatorialmente na casa dele, o paciente que tem problemas, o paciente que já tem uma constância de doença, levando remédio para ele, é muito mais barato do que interná-lo no hospital e gastar 15 mil reais por mês pela internação de um mês. Ou gastar 1.700 reais por dia numa UTI. Isso é muito mais caro do que você fazer saúde preventiva. Vamos pagar bem os médicos, porque aí o doente é bem tratado, não aporta o hospital, e o hospital e o pronto-socorro vai servir por quê? Porque é emergência. Porque você realmente precisa. Agora, se você não paga bem o médico, se você não tem profissionais qualificados, se você não treina os profissionais, se você não faz saúde preventiva, se você não tem remédio para reparar o problema que não é grave, que vai se tornar grave à medida que vai se complicando, é claro que não funciona. É claro que todos os postos de saúde vão estar lotados, os hospitais vão estar lotados, você não vai encontrar UTI para internar ninguém, e aí fica triste a situação. Você citou agora há pouco as dificuldades em se fazer valer os direitos do cidadão por conta das falhas no sistema que envolve o direito do consumidor. Como sanar isso? Bom, primeiro, resolver o problema do órgão de defesa do consumidor. Depois, fazer fiscalização. O Estado tem que ser presente na vida das pessoas, o governo tem que ser presente na vida das pessoas, fiscalizando os serviços públicos diretos e os indiretos. Então, qual é o processo? O processo é o seguinte, se gasta um pouco mais pagando bem o funcionário público, mas se cobra a eficiência desse trabalho. E se não existe eficiência, pune-se. É essa a obrigação do Estado. Agora, o Estado paga mal e não pune ninguém, e não fiscaliza. Então, fica tudo um horror, né? Celso, e qual é a sua expectativa em relação à convenção do PP na próxima segunda-feira? Olha, eu estou muito feliz, né? O partido todo está unido em torno da minha candidatura. Eu tenho apoio do presidente do partido, que é o deputado Paulo Maluf, que tem viajado pelo interior. Hoje ele não está comigo, porque ele está muito doente, está com uma gripe fortíssima, está com febre. Mas a intenção é sair mostrando que as pessoas têm direitos, né? E é isso que nós vamos falar na convenção. E a partir de segunda-feira que vem, nós vamos estar candidatos rodando pelo Estado de São Paulo, mostrando para as pessoas que as coisas podem funcionar. É só a gente querer mudar. Vai ser uma chapa puro sangue ou pode haver coligação? A gente está conversando com outros partidos, provavelmente nós teremos coligação na chapa majoritária, ou seja, para governador. Nós estamos com a chapa completa para deputado federal, para deputado estadual. E nós vamos para a luta. Hoje saiu uma pesquisa em São Paulo, dizendo que 80% da população não sabe em quem votar. Então, se não sabe em quem votar, então vamos escolher quem seja bom para você. Não vou nem falar nada. A gente vai falar durante a campanha. Está certo, Celso. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Alessandro.